A vítima foi encontrada em óbito, deitada no chão da residência onde ela morava. Foram atingidos três tiros contra ela, foram desferidos três tiros. Três tiros no peito, um no braço. Ela tinha 19 anos de idade. Agora a nossa linha de investigação vai ser investigar a vida pregressa dela, e ela vê eventuais inimigos que ela tenha tido, eventuais passagens, se é que ela teve alguma passagem criminal. Agora, doutora, ela estaria sozinha ali na hora que mataram ela? Sim, a princípio ela estaria sozinha. Há indícios de arrombamento do portão da residência dela. Porém, não se sabe ao certo se a pessoa que matou ela primeiro arrombou a porta e atirou contra ela, ou se atirou e depois arrombou a porta para conferir se ela estava morta ou não. Agora, a informação, como que chegou essa pessoa? Se foi de um pé ou não foi? Não, ninguém nos passou aqui informações concretas a respeito de como foi essa abordagem. No local é muito difícil que as pessoas queiram falar sobre o assunto. Por essa razão a gente pede, inclusive, o auxílio da população através 0800 643 1121 da DHTP. Há alguma linha de investigação já, doutora? Por hora não. Inicialmente não. Inicialmente a gente tem que fazer alguns levantamentos para daí chegar numa linha de investigação mais concreta. E aí E aí